E hoje vamos conversar sobre as trilhas sonoras dos games Você se lembra de alguma trilha sonora que você tinha ouvido no seu videogame Ou quando você anugava um jogo Ou quando você comprava um jogo e você colocava direto nas opções de som de teste E depois que você zerava o jogo ou até mesmo depois que você ficava um pouco cansado de escutar o jogo Você colocava no som de teste e você ouvia as músicas do jogo Qual foi a trilha sonora que mais marcou a sua infância? Eu acho que eu tenho certeza absoluta que a minha trilha sonora que marcou diferente das outras foi a do Sonic 2 Mesmo porque eu tinha que colocar essa trilha sonora para poder fazer a seleção de fases Então aquelas trilhas sonoras me marcaram bastante Mesmo porque antes de eu ficar sabendo desse código de seleção de fases Eu já tinha ouvido todas as músicas do jogo com a máxima clareza possível Eu acho que a trilha sonora que mais me marcou foi essa Eu acho que essa trilha sonora tanto era que exigia o máximo de som no Mega Drive Tanto por ser orquestrada Tanto por possuir vários tipos de sons diferentes E parecia ser a música do final antes mesmo de zerar o jogo Eu já deduzi, não acho que essa música aqui é a música do final do jogo Mas era uma música muito bonita E se vocês perceberem ela está tocando ao fundo E vocês, qual foi a trilha sonora para vocês quando vocês alugavam o jogo ou comprava ele Que marcaram vocês para o resto da vida Que vocês colocaram e ficavam vindo Ou até mesmo vocês baixaram hoje para colocar nos seus MP3 Ou mesmo com o toque de celular E não se esqueça galera Se vocês quiserem fazer alguma doação de algum console Ou mesmo de algum acessório de games que você acha que você não usa mais E que está juntando poeira Nós abrimos nossa caixa de postal no nosso endereço Para ser enviado o seu videogame, o seu console Até mesmo o seu acessório que você não usa mais E que está no fundo do armário E inativo Você pode enviar para a gente Nós fazemos um unboxing aqui do seu acessório E fazemos um vídeo especial em dedicação a ele E aí